Concurso público? Se você é um concurseiro iniciante que está começando a pensar em se preparar para um concurso público e quer ser aprovado com poucos meses de preparação ou no máximo um ano de dedicação, eu tenho uma excelente notícia pra te dar. Talvez seja a melhor notícia que alguém que queira passar no concurso público espera ouvir em toda a sua vida. De 2019 pra cá, centenas de milhares de servidores se aposentaram antecipadamente. Isso por causa da última reforma previdenciária que foi realizada em 2019. Então, talvez mais de um milhão de servidores públicos tenham se aposentado nos últimos três anos. Isso vai gerar uma quantidade absurda de oportunidades pra você ser aprovado com muito mais rapidez. Mas professor Rubens, dá mesmo para ser aprovado com apenas um ano de preparação? Cara, eu fui aprovado em quatro concursos públicos excelentes com apenas sete meses de preparação, sendo que três desses concursos na época eram concursos federais. E você não precisa ser aprovado em quatro concursos, você só precisa ser aprovado em um único concurso. Nós estamos começando a viver o melhor momento da história do Brasil para ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Você vai poder escolher. Mas você tem que ter claro uma coisa. Isso será apenas uma fase. Essa é uma oportunidade que vai começar e vai acabar. Ela tem começo e tem fim. É uma oportunidade temporária. É uma oportunidade sazonal. Se você perder essa oportunidade, se você perder essa chance, depois vai ficar mais difícil pra você mesmo. Este é um marco da história do Brasil que nunca mais vai se repetir. Este é um momento da história da sua vida que nunca mais vai se repetir. É como diz a sabedoria popular, cavalo selado não passa duas vezes. Eu sou o professor Rubens Sampaio do método Como Estudar. E já avaliei mais de seis mil estudantes com o meu diagnóstico. Diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudos. O famoso DASH. E ajudei milhares de alunos a melhorar o seu processo de aprendizagem. E vários deles foram aprovados em concursos públicos em tempo recorde. E eu quero explicar pra você por que agora é a melhor hora dos últimos 35 anos, se não de toda a história do Brasil, para ser aprovado num concurso público com menos de um ano de preparação ou no máximo um ano de estudos, sem precisar se matar de estudar, sem precisar aniquilar a sua vida social, sem criar dificuldades com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa, com a sua companheira, ou com o seu namorado, com o seu noivo, com o seu esposo, com o seu companheiro. E sem precisar se distanciar dos seus filhos, diminuindo ou eliminando o seu tempo de convívio com eles, se por um acaso você já é pai ou se você já é mãe. Tá bom? Então, olha só. Eu passei em quatro concursos públicos com apenas sete meses de preparação. Eu acho que eu já te falei isso. E eu sei direitinho como eu posso te ajudar com um passo a passo milimétrico, com um GPS da aprovação rápida, segura e garantida. Sem titubear, sem se perder no meio do caminho. No concurso do Ministério da Integração Nacional, eu passei em primeiro lugar do Brasil. E esse concurso tinha como pré-requisito a conclusão do ensino superior. No concurso para analista do INSS, eu também fui aprovado em quinto lugar da minha região. E esse concurso também exigia o requisito do curso superior encerrado. Além disso, eu fui aprovado no concurso da OAB. E é óbvio que para a prova da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, todo mundo precisa ter, pelo menos, o curso superior de Direito concluído. Você precisa ser bacharel em Direito. E, finalmente, eu também fui aprovado no concurso do TRF3, que é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região para Técnico Judiciário, que, mesmo sendo de ensino médio, era um concurso de nível médio, também era muito concorrido, e aqui eu fui aprovado em quinto lugar da minha região. Então, fica aqui, que além de receber uma dica poderosa para te ajudar na sua preparação, eu também vou te explicar direitinho como aproveitar a maior oportunidade da sua vida para ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. A primeira coisa que você precisa fazer, neste instante, é se inscrever nas minhas redes sociais. Em algum lugar aqui, você vai ter algum link para indicar o caminho que você tem que fazer para inscrever-se nas minhas redes sociais. Instagram, YouTube, Facebook, essa coisa toda que você conhece. Tá bom? Se você quer ser aprovado num concurso público em menos de um ano, antes de continuar, eu preciso te alertar de algo muito importante. Não adianta pensar que dá para ser aprovado sem estudar. Isso não existe. Se alguém te falar que dá para ser aprovado sem se preparar, isso é mentira. Agora, tem muita gente que está no polo oposto e acha que para passar é só estudar muito. Ou como muitos dizem por aí, o truque é estudar até passar, mesmo que levem 10 anos. Eu não concordo com isso. Qual o sentido de você estudar até passar, estudando errado durante 10 anos, se você pode estudar muito menos, claro, desde que seja do jeito certo, e ser aprovado na metade do tempo que você levaria se estivesse estudando tudo errado? Então, nem 8 nem 80. Não dá para ser aprovado sem estudar. Mas você também não precisa estudar 10 horas por dia por 5 anos seguidos para ser aprovado. E quem faz essas duas coisas não será aprovado de jeito nenhum. Quem não estuda não tem chances. Mas quem estuda muito, mas estuda muito errado, também tem pouquíssimas chances de ser aprovado e tem muitas chances de desistir. Tem gente que está estudando muito, tipo assim, 10 horas por dia há mais de 5 anos. E esse cara só não passou porque está estudando errado, muito errado. Alguns caras assim, eu nem quero ele no meu curso, porque geralmente ele é o mais difícil de ser ajudado. De tão viciado que ele já está no seu jeito distorcido de estudar. E esse sujeito que está estudando muito errado, mas muito errado, não é pouco errado não, é muito errado, ele sempre acha que ele está na véspera da sua aprovação ou na antivéspera da sua aprovação. E mesmo achando que ele está próximo de ser aprovado, a aprovação dele não chega nunca. Por quê? Porque o jeito errático e caótico, pra não dizer quase patético, que ele estuda, deixa ele cada dia mais longe da sua aprovação. Mas ele ainda não sabe disso. Mas se você ficar comigo até o fim deste vídeo, você vai aprender algumas dicas muito importantes que vão te ajudar na aprovação rápida, em menos de um ano, para o concurso dos seus sonhos. A primeira dica é acompanhar-me nas redes sociais para você começar a receber as orientações que vão acelerar a sua aprovação e antecipar o dia da sua posse. O nosso papo aqui é como ser aprovado num concurso público em menos de um ano. E agora, mais do que nunca, é hora de se preparar sem precisar se matar, porque muito em breve nós teremos um número quase infinito de vagas sendo abertas. Durante a pandemia, muitos servidores puderam ficar em casa. Com isso, eles ganharam muito tempo, porque não precisavam mais se locomover de casa para o trabalho, não precisavam pegar ônibus, metrô, trânsito. Então, muita gente aproveitou o confinamento para estudar mais. Muitos desses servidores que estavam num cargo trampolim serão aprovados no concurso para os quais se prepararam durante o confinamento. E mais cargos ainda vão ficar vacantes para serem ocupados por novos servidores. Mais cargos das camadas intermediárias. Mas o mais decisivo foi o número absurdo de aposentadorias durante os últimos três anos. Estas vagas não serão preenchidas só neste ano, mas muito provavelmente serão preenchidas nos próximos dois anos. Então, nós teremos um festival de editais sendo publicados com muito mais vagas do que o normal. Presta atenção nesses números absurdos. Só no estado de São Paulo nós temos 352 mil vagas abertas. Só no Executivo Federal nós tivemos mais de 200 mil aposentadorias de 2019 para cá. Todo ano são criados pelo menos mais 36 mil cargos. E por causa de tudo que estamos vivendo, estas vagas estão represadas. E quando os editais começarem a abrir, vai ser a alegria dos concurseiros. Nos países da OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, nós temos um número muito interessante. Olha só, presta atenção nisso. Em média, 22% da população empregada nos países da OCDE são servidores públicos. Na Suécia, 30% dos cidadãos economicamente ativos são servidores públicos. Nos Estados Unidos, 16% dos trabalhadores são servidores públicos. No Brasil, apenas 12% da população economicamente ativa são servidores públicos. Hoje, nós temos 12 milhões de servidores públicos. Mas para atender a demanda nacional e para estarmos apenas na média da OCDE, nós precisaríamos ter 21 milhões de servidores públicos. Então, nós temos um déficit médio de 9 milhões de servidores. E para piorar a situação da administração pública, nos últimos anos nós tivemos uma debandada em massa por causa da reforma previdenciária de 2019. Então, cara, agora é a hora da sua vida para se preparar corretamente para ser aprovado num concurso público muito rapidamente. Isso porque, olha só, nós teremos muitos editais publicados, muitos editais publicados em muitos lugares do país, teremos muitas vagas com pouquíssimos candidatos preparados e por causa disso, nós vamos ter poucos candidatos disputando a mesma vaga. E isso implica, portanto, em notas de corte muito baixas, muito baixas. Os concursos serão rápidos com nomeações muito rápidas e os aprovados serão empossados rapidamente, quase que instantaneamente. Por isso, você não pode perder essa oportunidade. Eu tenho alunos que passaram rapidamente em concursos públicos. Alguns foram aprovados em vários concursos e vestibulares. Me acompanhe para conhecer alguns deles. Esse é o Pericles. Passei nos três concursos que eu fiz. Seus ensinamentos vão além de uma mera aprovação em concursos. São lições para uma vida toda, para ser repassada para outras gerações. Meu filho de um ano e seis meses vai se beneficiar em muito com o que eu aprendi com o senhor. Parabéns, Pericles. Isso mesmo, o curso é muito mais para a vida do que apenas para os concursos. Esse é o Rodrigo. Senhor Rubens, gostaria de agradecer muitos de seus conselhos sobre organização nos estudos e técnicas. Me ajudaram bastante. Sou muito grato, pois cada pequeno esforço valeu a pena. Passei em primeiro lugar no concurso da Petrobras. Sou de Manaus e fui fazer a prova lá no Rio Grande do Sul. Fui o melhor lá. Concorrência não existe se você estudar da forma certa. Aí eu disse, parabéns, Rodrigo. Hoje também recebi um depoimento de um aluno meu que foi aprovado em três concursos. Olha só. Então esses dois depoimentos chegaram no mesmo dia. Depois, a Maria Júlia. Oi, professor. Vim aqui para te agradecer. Graças a você e suas dicas, consegui passar em primeiro lugar no vestibular do curso que eu queria. Devo parte disso a você. Muito obrigada. Olha que legal. Isso aqui é da Luciana. Olá, professor Rubens. O curso é ótimo. Estou implementando as dicas aos poucos, com uma mudança de rotina profunda. O método de anotação e revisão alocadas no tempo certo, o aprendizado é otimizado. Além disso, a meditação, juntamente com a atividade física regular, está fazendo toda a diferença na minha rotina de estudos. Professor, eu fiz o DASH. O DASH, para quem não sabe, é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudos. É um diagnóstico em que eu avalio a qualidade dos seus hábitos de estudos e a sua capacidade de aprender. E, consequentemente, eu tenho como resultado a nota máxima que você vai conseguir tirar no concurso público. Porque a nota máxima que você vai tirar no concurso público depende da sua capacidade de aprender, que, por sua vez, depende da qualidade dos seus hábitos de estudos. Então, vamos continuar com a Luciana aqui. Professor, eu fiz o DASH, mas ainda não terminei de assistir todas as aulas. Eu quero terminar logo para finalmente conversar com o senhor. Recentemente, defendi a tese de doutorado. Então, olha só. Doutoranda. E aprendendo com a gente aqui. Doutorado em farmácia. Foi um processo difícil, mas agora me sinto mais forte para conseguir minha vaga no concurso ou emprego que me dê estabilidade. Esse é o Caio. Muito obrigado, professor. Queria te agradecer também. Com a sua ajuda, passei em nove faculdades esse ano. Aí eu perguntei, como assim? Me explica isso melhor. Tem algum tempo que acompanho seu trabalho. Passei em três federais e seis particulares. E seu Rafael. Olá, boa tarde. Eu sou o Rafael. Comprei o livro Como Estudar Mil Dicas em 2006. Foi o meu primeiro livro de técnicas de estudos. Faz tempo. No mesmo ano, passei em um concurso em primeiro colocado. Muitas técnicas aprendi com aquele livro. Obrigado. Abraço. Alguns falam que santo de casa não faz milagre. Mas vocês estão vendo aqui o nome aqui, no finzinho, Godoy Sampaio. Foi do meu filho. Ele tirou essas notas aqui no Enem que ele fez. Ele tirou 920 em redação. Tirou 675 em linguagens, códigos e suas tecnologias. Ele tirou 980,9 em matemática, quase mil, que foi a maior nota do Brasil naquele ano do Enem. Ele também tirou em ciências da natureza e suas tecnologias, 869,6, que também foi a maior nota do Brasil. E, finalmente, ele tirou 738,1 em ciências humanas e suas tecnologias. Então, olha só. Aqui ele passou na Federal de Minas Gerais, em oitavo lugar. E, como ele tinha colocado também como segunda opção a UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, ele também conseguiu passar em medicina. Não só na Federal de Minas Gerais, como na Universidade Federal de São Carlos. E ele também foi aprovado em décimo sétimo lugar no curso de medicina para a Unifesp. Tá bom? Mas ele optou por fazer a medicina na Federal de Minas Gerais, porque lá ele mora com os avós dele. Então, é uma situação que dá para ele um pouco mais de conforto e segurança. E, além disso, no segundo ano do ensino médio e no terceiro ano do ensino médio, ele também foi aprovado em Física, na Unesp, na USP e na Unicamp. Então, esses aqui são alguns casos de pessoas que, seguindo as minhas orientações, tiveram resultados fantásticos. Então, aqui você teve um sujeito que passou em nove faculdades, outro que passou em três concursos públicos, outro que passou em primeiro lugar da Petrobras, meu filho que passou em três universidades estaduais para a Física e em três universidades federais para a Medicina. Então, o segredo aqui é simples. É simples. É só saber como estudar do jeito correto. Tá bom? Então, se você se prepara para vestibular, a pior coisa que pode acontecer com você é isso aqui, ó. Perdeu o cabelo. Tá bom? Ah, professor Rubens, eu não consigo ser aprovado em um ano porque eu sou muito velho. Meu cérebro já está quase morto. Eu não sou capaz de aprender mais nada. É muito comum as pessoas falarem que não tem mais idade para estudar e para aprender e que não conseguem mais aprender. Elas dizem isso porque saíram da escola há mais de um ou dois anos, ou mesmo há mais de dez ou vinte anos. Então, olha só. Não é porque você saiu da escola que o seu cérebro está morto, meu amigo. É muito comum acreditar que você para de aprender depois que saiu da escola. Só que, fora da escola, nós continuamos aprendendo. Comigo mesmo, olha só o que aconteceu. Aconteceu o seguinte. Eu tirei a OAB, tirei a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, e fui apresentar, distribuir a minha primeira petição. Quando eu entrei no fórum, eu não sabia nem onde era o distribuidor, onde entregava a petição. Isso é elementar. Mas eu só poderia aprender isso depois que eu estivesse formado. Por quê? Porque a faculdade onde eu estudei era em outra cidade, não era na cidade onde eu moro. Então, eu tinha que aprender onde era a sala da OAB dentro do fórum, eu tinha que aprender onde era o protocolo, eu tinha que aprender até onde era o banheiro, eu não sabia essas coisas. Tinha uma infinidade de coisas que eu só aprenderia depois da faculdade. Minha faculdade, como eu disse, era numa cidade diferente da cidade onde eu moro. Então, mesmo depois de ter concluído a faculdade, o meu processo de aprendizagem continuou. E pra me ajudar nesse processo, eu comecei a frequentar o escritório experimental da OAB, para advogados novos e sem experiência prática, que era o meu caso. E não tinha problema nenhum nisso, tava tudo bem. Eu encerrei uma fase ao terminar a faculdade e comecei outra fase de aprendizado. E logo depois, quase tudo que eu aprendi mudou de novo. Mudou tudo de novo. Por quê? Houve a mudança do código de processo civil e ainda teve a digitalização dos processos. Agora é tudo diferente, agora o processo é digital. Qual que é a conclusão que a gente tira só deste meu simples exemplo? Eu acabei a faculdade e continuei aprendendo. Nós não aprendemos apenas nos bancos escolares. Quem mexe com tecnologia, por exemplo, a cada dia tem uma linguagem nova, um computador novo, uma rede social nova. Todos nós achamos que não somos capazes de aprender quando mais velhos, porque nós temos uma ideia muito errada, que é uma ideia infantil, de que a gente só aprende quando é criança ou adolescente. Ou seja, nós só aprendemos quando frequentamos a escola. Depois que saímos do ensino médio, ou do colegial, na minha época, né? Ou depois que saímos do ensino superior, na faculdade, a gente acha que vai se virar com tudo que aprendeu na escola e que nunca mais nós vamos precisar aprender mais nada. Grande engano, grande bobagem, bobageada. Você continuou aprendendo mesmo depois de ter saído da escola, mas começou a aprender de um jeito diferente do jeito que você aprende na escola. Então, meu amigo, seu cérebro não está morto e nem está enferrujado. Se ele está vivo e saudável, ele está na potência total. Se você quer passar num concurso público com menos de um ano de preparação, agora eu tenho que te alertar sobre um erro muito cometido, sobretudo por aquelas pessoas que tiravam notas boas na escola, notas boas na faculdade, e misteriosamente não conseguem ser aprovadas em concurso público nenhum. O que acontece? Então, olha só, lá na escola, essa pessoa era considerada um aluno excelente, ou uma aluna excelente. Então, ele olha para estas provas de concurso e pensa assim, sensacional, eu sempre estudei na véspera da prova e sempre tirei notas altas. Eu sei como estudar, eu vou utilizar a mesma técnica ou a mesma tática. Assim que sair o edital, assim que sair o edital, eu começo a estudar, então vai ser que nem tirar doce da boca de criança. Esse cara está totalmente, redondamente enganado, e ele vai ficar surpreso ao descobrir que ele é uma espécie de burro que só tira nota 10. Esse é o meu jeito carinhoso de falar do sujeito que tirava notas altas mesmo estudando pouco. Mas por que isso acontecia? Porque ele nunca se preocupou em treinar a habilidade de aprender as coisas para toda a sua vida. Ele só se preocupou em estudar na véspera da prova, treinando apenas a sua memória de curto ou de curtíssimo prazo, ou na melhor das hipóteses, de médio prazo. Para resolver as provas do dia seguinte, e passar de ano no fim do semestre, fazer isso funcionava. Agora, depois de uns dois ou três meses de estudos, desde a publicação do edital até o dia da prova, ele até estudou, mas ele não vai conseguir armazenar quase nada, porque ele não treinou a sua memória desse jeito. Esse cara é aquele aluno que era um crânio, um gênio na sala, mas por causa das notas. Só que ele só aprendeu a estudar na véspera. Na verdade, ele não era um bom aluno, nem um bom estudante. Ele não passava de um impostor. Mas nem ele sabia disso. Ele não fazia isso por mal. Foi assim que ensinaram e foi assim que ele aprendeu. Portanto, você precisa saber que essa técnica de estudar muito na véspera da prova, com base na memória de curto prazo, não funciona para concursos públicos em nenhuma hipótese. Nunca funcionou e não vai funcionar com você. Então não perca tempo fazendo esse tipo equivocado de preparação. O jeito certo de aproveitar esta oportunidade histórica é o seguinte. Em primeiríssimo lugar, escolha a carreira que você quer seguir. Depois, adote um método de estudos, um método que tenha estratégias de aprendizagem, táticas e técnicas de estudos, para que você consiga aprender com mais consistência, com mais permanência. E você tem uma aprendizagem, portanto, vitalícia, perene, duradoura. Depois, faça um planejamento de um ano de estudos. Inscreva-se também na websérie Aprovado em um ano. Inscreva-se nas minhas redes sociais, porque lá você vai ter muitas dicas e muitas orientações que podem virar a chave da sua aprovação. E comece a acompanhar as minhas orientações sobre como se preparar corretamente para um concurso desde o início, desde o seu primeiro dia de estudos. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, comece a estudar de forma antecipada, com antecedência, as disciplinas que caíram na última edição do concurso para o qual você está estudando agora, para o qual você está se preparando. Outra dica importante é adotar um método sistemático de estudos. E neste ponto, eu sei que o método como estudar preenche todas as necessidades de um concurseiro. Preenche todas as necessidades que um concurseiro precisa nos dias de hoje. Sobretudo se ele for um concurseiro iniciante. E se você é o cara que só estudava na véspera, você vai precisar aprender a como guardar a disciplina estudada na memória de longo prazo, e não na memória de curto prazo. E vai precisar incorporar as técnicas de revisão ao seu jeito de estudar. Todo projeto pessoal tem muito mais chances de ser realizado se ele for realizado de forma planejada, planificada, organizada. Projetos realizados de forma caótica, sem método, sem organização, fracassam na quase totalidade dos casos. Então, meu amigo, pegue o edital anterior da carreira que você escolheu e comece a orientar seus estudos pelos editais anteriores. E já comece a fazer simulados ou provas que foram recentemente aplicados nos concursos anteriores da sua carreira escolhida. Para você ser aprovado no concurso público dos seus sonhos com apenas um ano, agora eu vou te dar uma dica assim muito concreta que você vai repetir todos os dias em que você parar para estudar. Você vai repetir assim infalivelmente. E a adoção deste micro hábito, desta micro dica, desta micro orientação, desta pequena micro mudança, acumulada com outras que você vai aprender comigo, e vai aprender comigo aqui diariamente nas minhas lives, ou nos meus vídeos, ou até mesmo, quem sabe, no meu curso, elas vão gradualmente fazer com que você gere resultados fantásticos no longo prazo e que vão permanecer com você por toda a sua vida e que vão te ajudar na sua aprovação em um ano. Tá bom? Agora vamos para a dica de hoje, que vai ser uma dica para toda a sua vida. Se você fizer isso em todos os períodos de estudos, a sua aprendizagem vai mudar completamente para melhor. Esse aqui é um alerta fundamental. Olha só. O pior horário para você estudar, na sua vida toda, é entre as 13 horas e as 17 horas. Então, quem está falando isso não sou eu. Há estudos indicando que esse horário aqui é péssimo. Esse horário é péssimo para você estudar. Esse horário é péssimo para você ir no médico. Esse horário é péssimo para você dirigir. Esse horário é péssimo para você ser submetido a uma cirurgia. Então, eu não vou aprofundar aqui, não vou dar os exemplos aqui, porque eu já tratei disso em outros vídeos. Tá bom? Nas minhas lives sobre o tempo de estudo, eu entrei em detalhes e contei até mesmo alguns exemplos de erros de hospitais em que há muito mais erros médicos, exatamente nesse horário das 13 às 17 horas. Nesse horário também há muito mais acidentes de trânsito. Então, o nosso cérebro, nesse horário, já está cansado. Por quê? Porque nós acordamos, sei lá, às 6, 7 horas da manhã e já estamos aqui há mais de 7, 8 horas acordados. Então, talvez até se você acordou às 6 da manhã, até às 17 horas já passaram 11 horas. Então, o nosso organismo tem uma queda de produtividade muito, muito acentuada. E depois é só às 17 horas que ele começa a retomar de verdade todo o seu foco, toda a sua energia. Então, nesse horário das 13 às 17 horas, você não deve estudar. Você pode fazer um monte de outras coisas nesse horário. Ou se você quiser estudar, você vai estudar algo assim muito leve, que não vai exigir de você muita atenção, uma disciplina que você talvez adore, que você goste muito mais, para justamente compensar a sua dificuldade atencional, a sua dificuldade de foco. Porque não é sua, é de todo mundo. E aqui há um número horrível, que é às 14 horas e 55 minutos. Esse é o horário mais acentuado. Isso aqui é o fundo do poço, é o fundo do vale da atenção humana. Às 14 horas e 55 minutos. É um número médio, é óbvio. Tá bom? Mas, então, evite estudar nesse horário. Porque, veja só, se você resolver estudar das 13 às 17 horas, e você quer fazer aí, por exemplo, você tem 13, 14, 15, 16, 17, né? Você tem 4 horas aí. Vamos supor que você queira estudar das 13 até as 14 e 30, e depois das 15 até as 16 e 30. Vamos supor que você queira fazer 2 períodos de 1 hora e meia de estudos. 2 períodos de 90 minutos. Então, esse é o pior horário para você estudar. Se você não tem, se você não tem opção, fazer o quê? Aí eu costumo até falar o contrário, que o melhor horário é o melhor horário que você tem. Mas se você, de fato, tem a possibilidade de mudar, de alocar o seu tempo de estudo para o começo da manhã ou mais para o fim da tarde, depois das 17 horas, excelente. Mas se você tem a possibilidade de estudar pela manhã, antes das 13 horas, e se você tem a possibilidade de estudar depois das 17 horas, que são melhores, que são horários mais produtivos, se você tem essa possibilidade, estudar nesse horário aqui é um erro que você está cometendo. Então, se você comete duas vezes por dia o erro de estudar num horário péssimo, tendo a possibilidade de estudar num horário melhor, você terá cometido ao longo de um ano, vamos supor que ao longo do ano você estudou 300 dias, tá bom? Você teria estudado 300 dias. E você, infelizmente, por falta de orientação, por falta de qualquer coisa, você resolveu estudar nesse horário e alocou dois períodos de estudos ao longo de 300 dias no ano. Você cometeu 600 erros. Você cometeu 600 erros. E se você tivesse colocado para dois períodos da manhã ou dois períodos da tarde, ou se você tivesse colocado dois períodos da manhã e dois períodos da tarde, aí você teria realizado 1.200 acertos. Então, é o que eu sempre falo, é o que eu sempre falo. Pequenos ajustes geram grandes resultados, tá bom? Nós não tropeçamos em montanhas. Ninguém aqui estuda pelo edital errado. Isso seria um erro muito grosseiro. Mas algumas pessoas não sabem, não sabem que esse horário é ruim. Aí o cara fica se punindo. Pô, eu não tenho foco. Eu não tenho concentração. Eu não consigo estudar. Mas, cara, você está estudando no pior horário do mundo, do universo. Você está estudando no pior horário do dia. Então, não é só você que tem dificuldade para estudar nesse horário. Quase todo mundo tem. Se alguém não tiver, Ah, Rubens, esse horário é excelente. Beleza, você é uma exceção. Você é uma exceção. E você respeite o fato de você ser excepcional. De você ser uma exceção. Aí tudo bem. Há exceções. É claro que há exceções. Mas, se você não sabe que esse horário é ruim, Você vai ficar se punindo. Você vai achar que você é preguiçoso. E não é. Você vai achar que você não tem foco. E o problema não é esse. Então, sempre que eu falo isso aqui, Sempre tem alguém que fala assim, Professor, que peso você tirou das minhas costas. Por quê? Porque eu sempre achei que a minha dificuldade nesse horário tinha a ver com preguiça, Tinha a ver com algum problema psicológico de, efetivamente, falta de foco, falta de atenção. Não, não é isso. Na verdade, todos nós temos uma queda muito acentuada nesse horário da tarde, Quando diz respeito ao nosso potencial de atenção, nosso potencial de foco. Então, é normal você não estar muito disposto para estudar nesse horário. E nos outros vídeos, eu falo para você quais são os horários melhores Para você começar a estudar e para você parar de estudar. Tá bom? Eu não vou falar deles aqui porque não vai dar tempo. Mas, você continua assistindo aí os meus outros vídeos Que você vai encontrar o vídeo em que eu falo qual é o melhor horário da manhã, Que não é a partir das seis. E qual é o melhor horário a partir da tarde. E qual que é a relevância de você entender que esse é um horário ruim. Quando você para de estudar num horário ruim, você melhora a qualidade dos seus hábitos de estudos. Porque você detectou, puxa vida, esse horário então é ruim. O professor Rubens falou que é ruim. Não sou, não é o, quer dizer, o Rubens falou, mas o Rubens estudou para descobrir por que esse horário é ruim. Então, confie em mim, esse horário não é ideal para você estudar. E quando você, portanto, descobre isso, você vai melhorar a qualidade dos seus hábitos de estudos. E quando você melhora a qualidade dos seus hábitos de estudos, você tem um resultado, que é isso aqui. Que é o aumento da sua capacidade de aprender. Melhorou a qualidade dos seus hábitos de estudos, você melhora a sua capacidade de aprender. Aqui não tem nada a ver com QI, com consciente intelectual, com inteligência, nada disso. Não tem nada a ver com isso. A questão é muito simples. Basta melhorar a qualidade dos seus hábitos de estudos, que você vai melhorar a sua capacidade de aprender. Tá claro? É muito simples isso, é óbvio. Se você estuda num horário que todo mundo tem sono, inclusive você, e se você tem disponibilidade para estudar num horário em que o sono está diminuído, você tem mais atenção, tem mais foco, Meu amigo, é só mudar o horário de estudo. Acabou. E isso, e isso, é só uma diferença de comportamento. Uma mudança inteligente. Bom, eu não consigo, por exemplo, estudar com essa cadeira que é muito dura. Então eu vou lá e coloco uma almofadinha para ficar mais confortável. É só isso. Então mudar de horário é só uma mudança tática, uma mudança de comportamento que não exige de você um esforço da sua vontade, um esforço volitivo, uma vontade férrea, uma vontade hercúlea. Não, nada disso. Basta mudar o horário de estudos. Tá resolvido. E quando você melhora a sua capacidade de aprender, você melhora o seu resultado nos seus concursos públicos. E, consequentemente, você antecipa a sua aprovação, antecipa a sua posse, ok? E você sabe quais são todos os benefícios que você vai receber de uma posse antecipada. Afinal de contas, o que todo concurseiro quer, além de ser aprovado, é ser aprovado rapidamente. Ninguém quer falar assim, ah, vou começar a estudar para ser aprovado daqui a 11 anos. A não ser que você esteja lá começando a sua faculdade de Direito, por exemplo, e você tenha o projeto de ser juiz. Então, aí você vai, aí você sabe que você vai ter que passar pelos 5 anos da faculdade de Direito, pelos 3 anos da atividade jurídica, então aí já deram 8 anos de estudos, tá bom? E aí você, mais um ano de cursinho, talvez, você pega e passa. Mas foram 9 anos de preparação, tá bom? Mas aqui a nossa conversa não é necessariamente essa. E isso aqui é relevante até mesmo para as pessoas que querem passar em concursos mais difíceis. Porque o sujeito fala assim, ah, eu quero passar para juiz, ou para procurador, ou promotor. Eu já vi pessoas, por exemplo, que fizeram 5 anos de faculdade de Direito, mas fizeram daquele jeito assim, né? Melhor, fizeram de qualquer jeito. Ou fizeram, na verdade, da pior forma possível. Tá bem? Matando aula, enfim, colando e tudo mais. E aí o sujeito demorou mais 5 anos para passar na UAB. Na UAB. Tudo bem que a UAB não está muito fácil. Mas, veja, se você tivesse aproveitado bem os 5 anos de faculdade, não iria para você simplesmente ter passado, ter estudado durante os 5 anos e ter passado na primeira, na segunda, na terceira prova. Agora, ficar 5 anos para passar na UAB é muita coisa, né? O que aconteceu durante os 5 anos de faculdade que a pessoa não aproveitou e não estudou? Bom, então, é isso. Um pequeno hábito diário que você consiga incorporar ao longo de 300 dias de estudo em um ano são 300 acertos. Pequenos ajustes geram grandes resultados. Pequenas mudanças podem gerar grandes transformações na sua vida. Agora, então, vou te fazer um aviso e um convite. Em breve, eu vou promover a websérie aprovada em um ano. Serão 3 videoaulas marcantes, curtas e obrigatórias para qualquer candidato ao serviço público. E nessas aulas online gratuitas, que você vai poder assistir em qualquer horário durante os dias indicados, nessas aulas eu vou te contar o que eu fiz para ser aprovado em 4 concursos públicos, sendo 3 deles federais e com apenas 7 meses de preparação. Eu vou te apresentar várias dicas para você melhorar de forma imediata a qualidade da sua aprendizagem. E com essas dicas você vai ultrapassar milhares de candidatos que já estão estudando há muito mais tempo que você, mas estão estudando do jeito errado. Com essas dicas você vai aumentar vertiginosamente a sua nota no seu próximo concurso público e vai garantir a sua aprovação com apenas alguns meses de preparação. No máximo, no máximo, um ano de preparação. Então, você estará aprovado em apenas um ano. E agora vai uma dica muito importante. Agora eu vou te dizer antecipadamente e resumidamente qual é a principal orientação que você precisa fazer para ser aprovado rapidamente no concurso dos seus sonhos. Você precisa melhorar a qualidade dos seus hábitos de estudos. Esse é o coração da coisa. Esse é o mistério de tudo estar aí. E eu vou te ajudar com isso em todas as nossas lives, em todos os nossos vídeos que eu publicar aqui nos meus canais e nas redes sociais. Quando você melhora a qualidade dos seus hábitos de estudos, você automaticamente melhora a sua capacidade de aprender e automaticamente você melhora o seu resultado em provas e concursos. Então, repete comigo. Melhores hábitos de estudo aumentam a minha capacidade de aprender. De novo. Melhores hábitos de estudo aumentam a minha capacidade de aprender. A inteligência não é uma função estática. Se você quer aumentar a sua inteligência, não basta você estudar mais. Não é estudando que você fica mais inteligente. Você fica mais inteligente melhorando seus hábitos de estudos. E é isso que faz quem quer que seja alcançar a sua aprovação rapidamente e com menos de um ano de preparação. Então, inscreva-se no meu canal do YouTube, me siga no Instagram, visite a nossa página no Facebook, visite o nosso site comoestudar.com.br e mais do que tudo, inscreva-se na websérie aprovado em um ano. E para aprender rapidamente, e para aprender rapidamente como melhorar os seus hábitos de estudos, antecipar a sua aprovação, antecipar a sua posse e conquistar a tranquilidade e a ascensão social da sua família, você só precisa conhecer o nosso ecossistema de aprendizagem, visitando o link que vai aparecer no fim da tela ou se inscrevendo nas nossas redes sociais. Tá bom? A gente se vê por aí. Um grande abraço e até mais!